Oi, eu sou o CrazyMinset e eu vivo no mundo do Minecraft, mas não é um mundo normal, pois o meu mundo está rodeado de personagens de animes. Sim, eu vivo no mundo de animes, mas eu não vivo sozinho nesse mundo, pois eu vivo com meus amigos Alexei e Droidek, e cada um deles é representante de algum anime. E caso eu queira usar algum modo de anime que eu não seja representante, eu tenho que derrotar o representante desse anime e roubar o anime dele pra mim. E no final vai vencer quem tiver mais animes no domínio, então seja todos bem-vindos ao anime Guerra. Bora lá então, rapaziada, que eu sou representante do anime Slime. Sim, rapaziada, eu sou um Slime. Deixa eu tirar aqui o meu modo pra voltar ao normal e vou dar uma explicada no que aconteceu. Pô, rapaziada, eu sou representante do anime Slime, ou seja, eu só posso criar modos do anime Slime. E pra eu criar modos de outro anime, eu tenho que derrotar quem é o dono do anime. E eu já tô com uma mini intriga com o Alexei. Pra quem não sabe, esse daqui era pra ser o episódio número 2, porém tá sendo o episódio 1. Porque eu gravei o episódio número 1 e, infelizmente, eu sou muito burro. Então eu acabei gravando no formato errado e a tela ficou toda bugada. Mas eu vou resumir o que que aconteceu. Eu era o representante do anime My Hero Academia, e eu tinha o One For All. Porém, o Alexei queria ser representante do Boku no Hero. Então ele veio me bater e eu consegui derrotar ele, mas ao mesmo tempo eu também fui derrotado. Ou seja, os dois perdeu. Então eu peguei o Slime, que era o anime dele, e ele pegou o My Hero, que era o meu anime. Mas eu queria pegar o Slime, porque realmente era o anime que eu queria tá fazendo. Ou seja, esse daí já foi meio lucrativo. E eu também já fiz amizade com o meu amigo Droidek. E a gente tá meio que armando um plano pra conseguir fazer uma emboscada com o Alexei. Cuidado com o Alexei, tá? Ele tá saindo atacando os outros, mano. Pois então, eu vi que vocês já tretaram aí no começo e ele tá com duas armaduras. Uma é sua? É, então. É que ele pegou eu ali pela costinha e roubou o meu stand, roubou o meu anime e tá com o meu ano foral agora, tá ligado? Nossa, véi. Aí é complicado, cara. Eu já falei com ele já. A gente fez uma pequena troca por uns itens, tipo uma estrela, sabe? Ah, então tipo, contigo ele trocou e comigo ele vem atacando, né? É, foi basicamente isso que ele fez. Ô Droid, mano, mais pra frente, o que você acha de dar um jeito nesse cara, mano? Ó, quer fazer uma aliança? Já dá pra gente negociar pra ir caçar ele, o que você acha? Uma boa ideia, uma boa ideia. Podemos fazer isso aí. Então demorou. Já que você quer pegar o Naruto, então tipo, fica com dois animes e eu vou atrás de dois. E qualquer coisa a gente faz até, sei lá, um modo muito forte e dá um jeito de dar, tipo, fazer alguma coisa pra dar um jeito nele, tá ligado? Ó, é uma boa, é uma boa. Então enquanto isso eu vou tentar planejar em algum esquema que a gente pode estar fazendo futuramente. O que você acha? Cara, eu acho perfeito. Então é isso. Vamos farmar e dar um jeito nele? Bora, bora, bora. Eu tô junto nessa. Então bora lá, rapaziada. Eu sei que tá meio confuso, mas eu já vou começar a fazer meus objetivos de hoje. E o meu primeiro objetivo é pegar todos os meus kits iniciais. Ou seja, eu tenho tudo esse daqui, ó. Bom, mas vamos tá abrindo aqui da inicial e eu quero muito pegar um modo de Nanatsu. E o que eu peguei? É um Biakugan, galera. Eu não posso usar os modos de Naruto porque quem é dono dele é o Droid. Então eu só poderia usar os modos de Naruto se eu derrotasse o Droid deck. E como eu tenho parceria com ele, eu vou continuar abrindo outras coisas. Vou pegar aqui meu stand. Que stand veio? White Snake. Ah, rapaziada. Esse stand aqui é meio ruinzinho, mas tá bom. Tá, agora na espada eu vou ter sorte. Por favor, me dê a espada do Meliodas. Por favor, o que é isso? Doljima. V2. 14 de dano. Ah, já é uma espada razoável, galera. Olha esse daqui, ó. Bem grandão. Esse daqui eu acho que é um martelo. Eu não sei o que é isso, não. Eu vou chamar de pirulitão. Vai falar que isso daqui não parece um pirulito. E por último, eu acho que essa daqui vai dar a minha armadura. Vamos ver? É, é isso aí mesmo. E eu acho que eu peguei uma armadura de... Que isso, mano? É Star Wars, cara? Negócio bizarro. Bom, desse jeitinho aqui, o meu primeiro objetivo foi concluído. Até porque eu peguei o meu kit inicial. E o meu segundo objetivo vai ser evoluir o meu modo de slime. Ih, meu Deus. Eu fico bem bugado desse jeito, cara. Antes de tudo, eu preciso vir aqui fazer uma crafting table pra ver como vai ser a evolução de um slime. Esse aqui é o modo mais forte de todos do slime. Eu preciso de um universo de Boku no Hiro, um universo de slime, um universo de Jojo, Naruto e de Blackover. E esses universos é bem difícil de se fazer. Meu Deus, ele é muito difícil de se fazer, cara. Nossa Senhora. E pra evoluir o meu modo é o Rimuru, que se faz com slime e essa energia universal mega. Bom, então vamos lá que eu vou tentar evoluir esse meu modo aqui, né? Tem esse jogador aqui que é level 50, eu não sei o que ele dropa. Meu quê? Nossa, rapaziada, eu fui logo derrotado, cara. E aí, galera, esse daqui não tem inventário, não. Ou seja, perdeu, você perde os itens mesmo. Cara, mas se eu não me engano, eu perdi por aqui. Então eu acho que eu vou conseguir pegar meus itens. É, boa, tá tudo aqui. Então meus itens aqui já tá tudo de volta. E galera, eu acho que eu... Ah, não, achei que eu tinha duplicado aqui o meu stand, mas não duplicou, não. Tá, eu tenho uma estratégia, então, pra conseguir ficar mais forte. Mas pra isso eu vou precisar achar algum boss. Então eu acho que eu vou ficar procurando algum boss. Seja Kaneki, seja Mike, ou algum protagonista de anime. Porque eles que são os bosses desse mod. Opa, aqui atrás eu já achei dois Mike e o Invencível. Bom, mas eu vou fazer uma coisinha aqui e vai fazer ele deixar de ser Invencível, né? Pô, é meio o Mandrax isso daqui que eu vou fazer, galera. Mas, bom, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Derrotei o Mike e boa. E eu peguei aqui o cardinal de procurado do Mike. Usando ele me dá dinheiro. Com esse dinheiro eu venho aqui na loja e compro a energia que eu quero, que se eu não me engano é essa. Energia Universal Ômega. Será que eu consigo comprar oito? Ô, eu tô comprando! Deu certo, oito! Mano, será que é com isso que eu consigo evoluir o meu modo? E eu já consigo evoluir. E esse meu novo modo me dá força quatro! Quatro de força, quarenta de vida, um de pulo e defesa três. Nossa, já é um modo muito forte. Ó, eu tinha perdido pra esse maninha aqui, né? Agora, olha isso. Ó, o dano. Meu Deus, já era, galera. Eu tô muito forte, cara. Eu tô muito forte. Eu queria muito o universo de slime, porque o universo de slime é um dos mais fortes de todos. Ou seja, o segundo modo já me dá essa força. E o meu segundo objetivo já foi concluído. Mas agora eu tenho o terceiro objetivo, que vai ser conseguir algum modo de Nanatsu no Taizai. Ninguém ainda é dono do universo de Nanatsu no Taizai. Até porque o Alexei é de Boku no Hero, e o Droid é de Naruto e de Tokyo Ghoul. E se você olhar aqui na Crafting Table, um dos animes que mais tem modo é Boku no Hero. Olha isso, o tanto de modo. Tem algumas fusões e etcétera, que eu acho que isso aqui vai ser muito poderoso. Tipo, muito forte mesmo. Então agora o meu objetivo vai ser conseguir o modo de Nanatsu. E pra eu pegar o modo de Nanatsu, eu vou ter que vir aqui e falar com esse porquinho. E é o Yu-Gi-Lu. E o Yu-Gi-Lu é meu parceiro, né? É, galera. Infelizmente, o Yu-Gi-Lu realmente é meu parceiro. Opa, vem aqui o Yu-Gi-Lu. Não foge não. Boa. Ó, o Yu-Gi-Lu, ele me vende essa Lucky Box inicial por 32 moedas acumuladas. E é com essa Lucky Box inicial que eu posso pegar algum modo de demônio, de fada, de vampiro ou de deusa. Se eu conseguir pegar um desses quatro modos, eu já consigo ser o dono desse anime. Mas pra eu conseguir fazer isso, eu vou ter que farmar muito. Ou seja, eu vou ter que derrotar muito mob pra tá conseguindo moeda. Como eu precisava de muita moeda acumulada, e eu já sabia os mobs que tava trofando essa moeda, eu comecei a farmar o máximo possível. Porque eu precisava ser o primeiro a fazer o modo de Nanatsu. Pra desse jeito eu ser o representante desse anime. Prontinho, rapaziada. Eu acho que esse foi o último e eu consegui um pouquinho mais de três packs de moeda. Cara, eu tô rico. Eu tô com muito dinheiro, sério. Eu tô, tipo, muito rico. Bom, agora eu só preciso estar achando algum dos Yu-Gi-Lus, né? Algum porquinho por aqui pra tá conseguindo comprar essas minhas Lucky Blocks iniciais. E meu Deus, rapaziada. Eu não tô achando de jeito nenhum nenhum porquinho. Ah, achei. Tô aqui na frente, ó. Só porque eu falei, cara. É, galera. Bem que falam que palavras atraem o que você diz, né? Eu acho que eu falei o ditado tudo errado, mas é isso. Beleza, mas vem aqui, porquinho. E me vende essas Lucky Blocks. Eu acho que eu vou conseguir comprar umas seis. É, a matemática não falhou. Eu consegui comprar seis. Ou seja, eu vou ter seis oportunidades de tá pegando algum modo de Nanatsu. Por favor, que seja de deusa. Tá, por favor, algum modo de deusa. Ih, não. Veio de Shumatsu, cara. Tá, esse daqui é o Yuji? É, Ichigo. Não, galera. Também não posso usar. Oh, oh! Acho que veio! Acho que veio! Peguei, galera. Peguei a marca demoníaca do Meliodas. Se eu tirar até essa capa, olha isso que modo bonito, cara. Agora, bom, se não tem ninguém de Nanatsu, eu virei o dono de Nanatsu. Espero que não tenha ninguém. Eu quero, por favor, virar o dono de Nanatsu. Mas eu vou continuar abrindo aqui, porque vai saber eu pego algo de deusa, né? E eu quero muito um modo de deusa. E não veio. Só veio esses monte de modos que eu não posso usar. Então eu vou tudo guardar aqui. Vai saber eu posso usar eles aqui no futuro. E mais um objetivo meu foi concluído. Cara, eu preciso ver como é a evolução aqui dos modos de demônio, né? Até porque eu tava querendo fazer algum arcanjo, né? Eu acho que arcanjo seria mais forte e mais fácil de início. Mas vamos lá ver. Eu vou aproveitar. Eu vou comprar uma Lucky Block de espada. Porque essa espada fica muito assim na tela. Eu não tô enxergando muito bem, não. Tá, por favor. Que eu pegue a espada do Meliodas e... Ah, sério, cara. É sério. Cara, você está ligado que você me roubou, né? Tipo, você me vendeu uma Lucky Block que não me deu nada, né? A sua pilantra. Eu posso fazer a marca demoníaca e a marca evolui pra asa. A asa evolui pra V2 e vem pro modo assalto que vira o rei demônio. Cara, eu vou tentar evoluir o máximo que dê, né, mano? Porque eu quero ver o quão forte é esse modo. Então vamos dar uma evoluída aqui, ó. Evoluir mais um. Poxa, eu consegui evoluir dois. Que isso? E evoluir duas? Que? Três vezes? Deixa eu testar aqui. Eu tô com a marca demoníaca V2 e me dá força 4 e vira 31. O meu modo do Rimuru me dá força 4 e vira 40. Ou seja, é um modo melhor. Pra esse modo virar o modo assalto eu preciso da energia universal alfa. Nossa, essa energia já é doida, hein, galera? Meu Deus. Bom, mas eu tô meio curioso, né? Porque, tipo, todo mundo anda meio sumido, cara. Cara, eu acho que eu vou atrás de algum dos meninos seja do Alex B ou do Droidek só pra ver o que eles estão fazendo, tá ligado? Porque, bom, rapaziada, eu quero ser o vencedor disso daqui. Porque isso daqui é um anime guerra, cara. A pessoa que tiver mais modo no final ganha, tá ligado? Então eu acho que eu vou atrás dos meninos vou ver se eles têm alguma base alguma construção alguma coisinha pra, desse jeito, pegar mais informação, né? Porque, tipo, quanto mais informação, melhor, né? E é isso que eu vou fazer eu vou dar uma procurada aqui e vou ver se eu encontro alguma coisa pelo mapa. Rapaziada, eu acho que eu achei uma construção aqui na frente. Eu vou dar uma investigada aqui, ó. É uma casa e essa casa é muito engraçada, né? Ela não tinha teto, não tinha nada. Não, mentira. Ela tem teto sem. Tem um baú aqui. É do Alexei, eu acho. Ah, não. É do Alexei essa casa. Não me ataca. Essa casa aqui é sua? É a minha mesmo. Por quê? Não, nada. Não, não. Só tava andando pelo mapa e achei ela. Não, não vou fazer nada. Calma. Tá bom, já viu a casa? Pode ir embora, vai, pode ir. Ô, você tá grosso, hein? Eu só queria te fazer mais uma pergunta também, mano. Pode fazer. Eu não confio em ninguém nessa área, porque é competitivo. Tá, é que, tipo assim, você é dono de qual anime? Só pra saber. Atualmente, sou de Bukuro Hiro. Ah, sou de Bukuro Hiro? Uhum. Beleza. Então, só isso mesmo, só que eu queria saber. Mais nada, não. Tchau, tchau. Cuideio. Tchau. A saída é pra lá. Ó, você tá ligado que eu vou vir te buscar depois, né, mano? Eu tô no teu aguardo, eu já te falei isso. Então, você tá me desafiando a vir te buscar? Óbvio. Faz tempo, desde o primeiro episódio. Mano, é que aconteceu algumas coisas, mas me dá um dia que eu prometo que eu vou vir te buscar. Na real... Putz, eu acabei de falar. Tá, tchau, mano. Eu revelei tudo, cara. Rapaziada, infelizmente, eu acabei revelando que eu ia vir buscar ele amanhã. Mas vocês viram, né? Aqui o clima já tá de guerra. Tá todo mundo muito tenso. Mas, bom, hoje eu consegui completar todos os meus objetivos, que foi evoluir o meu modo de slime, conseguir o modo de nanatsu e também evoluir ele. E agora, o meu próximo objetivo vai ser caçar o Alexei.